Olá, você está em Exame.com, eu sou Marcelo Poli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. Ibovespa abriu o último pregão da semana em queda. Neste ritmo, o principal índice da Bolsa brasileira deve encerrar a semana no vermelho, com queda próxima de 2,5%. No ano, Ibovespa ainda resiste no terreno positivo com alta de 1%. Bom, na temporada de resultados, a Duratex mostrou seus números. Lucro líquido de R$ 125 milhões no terceiro trimestre de 2012. Uma alta de 6,3% na comparação com o mesmo período de 2011. As ações ordinárias da Duratex operam no terreno positivo neste pregão, aumentando ainda mais sua valorização no ano. Desde janeiro, os papéis da companhia acumulam ganhos de 57%. A Tractebel, maior empresa privada de geração de energia do Brasil, também divulgou resultado. Lucro líquido de R$ 392 milhões, uma alta de 18%, também na comparação com o mesmo período do ano passado. Chega a R$ 1 bilhão o lucro líquido da companhia no acumulado do ano. Ações ordinárias da Tractebel operavam com leve queda nas primeiras horas de pregão. Desvalorização de 0,5%. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui em Exame.com. A gente se vê logo mais na segunda edição. Tchau. Tchau.